Sabe, eu gosto muito de responder comentários, desde os mais idiotas até os mais inteligentes. E eu não sei definir onde que eu caracterizo o comentário desse rapaz, mas vai ser muito legal o comentário que eu vou fazer hoje, a resposta que eu vou dar em vídeo aqui, a um comentário que é feito no meu canal, muito legal. Então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, tamo junto com o Campo Batalha, na descrição do vídeo você encontra o Bacharai Teologia. Vamos ao vídeo e descubra! Deixe seu comentário ao longo do vídeo, beleza? Bom, um rapaz chamado Vinícius Santos, ele respondeu no meu vídeo, a Tzadok, a Pexita e o Tzadok, e ele fez um comentário seguinte, Bom, inicialmente, como eu disse, naquele vídeo, a Pexita e o Tzadok, que eu comento, eu disse, até agora, até o presente momento em que eu gravo aquele vídeo, como eu não conheço o trabalho do Tzadok, eu só tinha visto tentativas falhas, tentativas desinformantes acerca da Pexita. Eu não vou falar nada acerca do Tzadok, porque eu não conheço ele, beleza? Então, eu só vi cara trazendo desinformação acerca das coisas. No comentário do rapaz aqui, faz uma tradução sua, interlinear, apontando erro no aramaico, raízes verbais, notas de rodapé, etc. Bom, eu não fiz isso por duas coisas, tempo e, claro, eu não tenho conhecimento suficiente de aramaico, na verdade, eu não sei nada de aramaico, se você colocar um texto em aramaico para eu ler, eu não vou conseguir. O hebraico eu até consigo fazer isso, na escrita quadrática, com sinais maçoréticos, a gente até consegue fazer isso estudando devagarzinho para pesquisa. Mas o aramaico eu não tenho conhecimento nenhum por enquanto. E, como eu disse, eu estou focado em estudos relacionados à Septuaginta. Então, eu não vou ter prioridade para isso, eu tenho outras prioridades por enquanto. Mas por que nenhum teólogo de banca de jornal fez isso? Porque até agora, até o presente momento, os teólogos, os estudiosos, eles entendem que o Novo Testamento foi redigido, ele foi redigido, escrito em língua grega. Então, vai se trabalhar em cima dessa língua. O latim, o aramaico, o cópita, que são línguas tão importantes quanto o grego, e são traduções antigas, elas são já secundárias. Então, ninguém vai se preocupar com isso. Outra coisa, quando a gente pega Brasil, vamos falar de Brasil. Quando a gente fala de Brasil, até 2010, meu irmão, você não tinha quase nada de publicação de grego. As obras em grego que a gente tinha, de grego que a gente tinha traduzido, vinham lá da década de 80. Na década de 80, a gente penava por um bom dicionário de grego, a gente penava por um bom dicionário de hebraico. Você vai ter as coisas melhorando pra gente a partir de 2010. Foi em 2010 que surgiu o léxico do William Holliday, em língua portuguesa. Acho que foi na década de 90, perto dos anos 2000, que saiu o léxico ali do Luiz Alonso Choquel. A Bíblia, a palavra-chave, com o seu dicionário, vai sair lá em 2012. Então, a gente tava penando no hebraico e a gente penava no grego até 2010. Não tô dizendo que a gente não está penando ainda, a gente já melhorou bastante. Mas até 2012 a gente penava no hebraico e no grego. Aí você quer vir falar de aramaico, mano? Pô, vamos com calma, cara. A gente tá... o Brasil tá começando a caminhar bem agora, cara. E se a gente for falar ainda, a gente tá muitos anos atrasados. Se a gente for falar academicamente, a gente tá muitos anos atrasados. Estamos muitos anos atrasados. Então, o que eu posso dizer pra você, velho? Como é que o cara vai se preocupar com o texto em aramaico se ele tem... se ele necessita trabalhar o básico primeiro, que é o hebraico e o grego? Então, por isso que nenhum teólogo se preocupou em fazer isso. Aí surgiram lá uns picafum alguns anos atrás, vendendo gato por lebre, dizendo que era pexito, e fizeram. Possivelmente vamos ter algum avanço com essa obra do Tzadok. Possivelmente. Possivelmente. Eu não sei, não posso afirmar. Tá em produção a obra dele e por aí vai. E é uma boa proposta, eu já disse. Olhando pro trabalho por cima, sem conhecer, parece ser uma boa proposta. Parece uma boa proposta. Mas, como eu disse, terminando meus estudos relacionados a Septuaginta, terminando minhas prioridades aqui, eu vou dar atenção ao aramaico. Eu vou dar atenção ao aramaico, às línguas aramaicas, principalmente a língua ali relacionada ao siríaco, a língua da pexita. O siríaco é um tipo de aramaico. Aprender os tipos de escritas, letrinhas, que eu particularmente desconheço. E nós vamos trabalhar nisso aí futuramente. Talvez eu não precise fazer uma versão da pexita, mas pra poder julgar com mais prioridade. Olha, como eu mencionei, todo julgamento que eu fiz até hoje foi com base na questão crítico-textual. Eu não estou falando porque eu simplesmente acho. Foi porque eu também li em outros manuais. Eu já li de outros teólogos bem mais estudiosos, com bem mais conhecimento do que eu. E eu simplesmente replico ou simplifico essa informação pra vocês. E assim, não é só saber criticar. Não é porque um está falando que a gente tem que vir aceitar de pronto. E vamos estudando, vamos estudando. Hoje se tem lá a pexita em aramaico, logo se tem um dicionário, depois vai se ter uma gramática. Já se tem gramática do aramaico bíblico, já se tem gramática do aramaico bíblico, mas logo se tem uma gramática de uma pexita e assim vai. E aí o Brasil vai caminhando, vai caminhando. Porque isso tudo já tem em língua inglesa. Isso tudo já tem em alemão. Mas em Brasil, no português brasileiro, não tem. Mas por que não se tem ainda? Porque até 2010 a gente estava penando em estudos de hebraico e de grego. Até 2010. De 2010 pra cá, é que houve um avanço estrondoso, cara. Posso falar pra você, avanço estrondoso nos estudos. Veio gramática do Daniel Bell Wallace, as editoras começaram a publicar com mais frequência coisas relacionadas ao grego. Editora Vida publicou gramática do Alain Perloss, a editora Cultura Cristã lançou algumas gramáticas muito profundas no hebraico, a editora Vida Nova trouxe Léxico Analítico, Benjamin Davidson trouxe mais algumas gramáticas de hebraico, gramáticas de grego. Então, é por isso. É por isso. Aí, agora, com mais tranquilos nisso, que você está tendo pessoas preocupadas com relação ao aramaico, a traduções antigas do Antigo e do Novo Testamento, que é relacionado à pexita, que é o aramaico. Por exemplo, vamos falar de... Eu já falei isso várias vezes. Vamos falar de Septuaginta? Cara, nós temos a Septuaginta em português, nós temos gramática da Septuaginta, nós temos manual da Septuaginta, nós temos um monte de coisa. Sabe o que nós não temos em língua portuguesa? O dicionário da Septuaginta. Nós não temos concordância da Septuaginta. Tudo que eu preciso fazer, tudo que eu preciso fazer de pesquisa na Septuaginta, praticamente, no sentido lexcal, significado, semântico, eu tenho que buscar em inglês. Eu tenho que buscar em latim, porque tem dicionário da Septuaginta em latim, tem dicionário da Septuaginta em inglês. Então, dois... Tem dois... Pelo menos eu conheço dois ou três dicionários da Septuaginta em inglês, né? E eu conheço duas concordâncias. Eu tenho uma, né? Eu tenho uma concordância pequena da Septuaginta e tenho uma concordância grande da Septuaginta em inglês. Mas em português, não temos nada. Nós temos tudo, menos isso. Entendeu? Então, para falar de um estudo específico como esse, que é a Septuaginta, a gente ainda está penando. A gente ainda está penando. Essa é a realidade. Então, para estudos secundários, como Septuaginta, Peixita, Copta, cara, se tem uma língua que eu quero aprender, é copta, mano. Copta é uma língua que eu quero pegar e estudar. Eu não peguei ainda por falta de tempo, mas eu não conheço quase nada de copta em língua portuguesa. Quase não se fala disso. Agora tem uma galera se levantando para falar aí do ciríaco, da Peixita. Pô, isso aí é extremamente legal. Falar da língua ciríaca, isso aí é extremamente legal. Uma coisa que às vezes é esquecida. E como eu disse, ajuda no campo exegético. Então, a gente vai caminhar cada vez melhor na exegécia, talvez daqui a alguns 20 anos, talvez a gente nem precise ir mais para o inglês, para conhecer obras em inglês, para conseguir fazer uma boa exegécia. Porque, por enquanto, se você quer estudar exegécia, se você quer estudar questões de crítica textual, questões de Septuaginta, questões de Peixita, você tem que ir para o inglês. não tem para onde correr, filho. Não tem para onde correr. Então, é por isso. Por isso. Não é porque a gente não quer ou porque os teólogos não querem. É porque a gente tem necessidade em tanta coisa, tem necessidade em tantas áreas, temos necessidade em tantas áreas que tem que se priorizar o mais importante. e aí você entende por que eu fico puto com bíblia de estudo, com editoras aí lançando bíblias de estudo uma atrás da outra. Eu falo, meu, a gente não precisa mais de bíblias de estudo. O que a gente já tem de bíblia de estudo já é o suficiente. Já temos a bíblia de estudo de Genebra, já temos a bíblia de estudo arqueológica, já temos a bíblia palavra-chave, é uma bíblia que a editora CPAD deveria relançar uma nova edição. A bíblia palavra-chave. Deixa eu ver mais alguma. A Thompson. Temos a Thompson, como a bíblia de estudo. São bíblias que são relevantes até. Eu acho elas relevantes. Mas, cada hora os caras lançam uma bíblia de estudo nova que não traz nada de novo para a gente. E a gente penando, precisando de coisas. Agora se tem aí a versão da Peixita em Aramaico. Pô, legal, vai ter nota de rodapé. Mas sabe o que vai ser legal depois? Alguém produzir um dicionário da Peixita. É um dicionário desse ciríaco em língua portuguesa. Alguém trabalhar uma gramática para esse ciríaco. Talvez até tenha. Eu particularmente desconheço. Mas seria legal isso aqui. Se não tem, estou dando ideia. Se já tem, alguém coloca na descrição do vídeo aí. Entendeu? Então, são detalhes que a gente tem que ir levando, cara. E ir construindo, sabe? E é isso aí, meu. Então, assim, Vinícius, particularmente, eu não sei onde eu coloco o seu comentário. Se é um comentário idiota ou um comentário de extrema inteligência. Entendeu? Particularmente, eu não sei. Então, se você que assistiu esse vídeo, onde que você colocaria o comentário do Vinícius? Um comentário idiota ou um comentário inteligente? Bom, fica a critério de vocês. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto no campo de batalha.